A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, se estende por cerca de 60% do território brasileiro e outros países da América do Sul. Mas será que nesse desafio de produzir mais alimentos em poucos anos é possível utilizar a área e a biodiversidade para potencializar a agricultura e a pecuária brasileira e ao mesmo tempo ser sustentável? Vamos conferir! A Amazônia Legal engloba nove estados, entre eles grandes produtores como o Mato Grosso, maior produtor de grãos e carne bovina. Com uma das maiores biodiversidades do mundo, quem está nessas áreas deve preservar até 80%. Para isso, entidades trabalham para expandir a agricultura e a pecuária em consórcio com o meio ambiente. Uma das soluções mais importantes é a integração de cadeias. Sem a abertura de novas áreas, sem a supressão de vegetação nativa, a gente tem uma segunda oportunidade que é a integração de cadeias. Ou seja, que é a integração lavoura-pecuária, por exemplo, lavoura-pecuária-floresta, aumentando o potencial de rendimento e oferta de produtos a partir das mesmas áreas. Olhando para a melhoria dos processos produtivos e para a integração de processos produtivos. Projetos vêm auxiliando a atividade agropecuária na região amazônica. Só no Pará, são sete milhões de pastagens degradadas. Com a ajuda da ONG The Nature Conservants, foi possível produzir cacau em São Félix do Xingu, de forma a preservar, levando renda para os pequenos agricultores. Da mesma forma, projetos de pecuária na região, de forma integrada e sustentável. O primeiro processo é que você aumentando a eficiência, você não precisa abrir nada. Você produz mais dentro da mesma área ou numa área menor. Esse é o impacto tecnológico que você vai colocar dentro dessa atividade. Aumenta a quantidade de peso de carne dentro dessa área, que vai se transformar em carne, e reduz essa necessidade de grandes áreas. Os especialistas avaliam que técnicas de conservação, como plantio direto, tecnologias que aproveitam áreas degradadas, recuperação de solo, regularização fundiária e respeito ao código florestal, merecem mais atenção para incremento de produção no país, utilizando a Amazônia com respeito. A gente já chegou na fronteira, na fronteira climática, a gente chegou na fronteira social, socioambiental e econômica. E a gente precisa olhar, voltar nosso olhar novamente para tudo que já foi feito anteriormente e para as oportunidades que as áreas já abertas nos oferecem. Então, eu vejo que dentro, em especial, no que diz respeito à agenda de produção de alimentos e conservação na Amazônia, esse encontro entre a atividade agrícola e a atividade pecuária precisa acontecer. Além de não utilizar mais áreas, restaurar as áreas abertas, que aí você começa a fazer um equilíbrio para o futuro, o equilíbrio da restauração significa menos emissão de carbono, e você descarboniza essa cadeira no sentido de que, restaurando pastagem, isso já diminui a emissão. Amazônia